Meu Maria, tudo outra vez Meu Maria, tudo outra vez Só sensação igual Maria, tudo outra vez Nós estamos aqui porque um dia isso aqui foi sonhado Queremos agradecer a vocês que estão aqui hoje Que criaram, idealizaram o programa Nos deram a oportunidade de estar, de lutar pelo nosso sonho De estar aqui hoje Queremos agradecer ao Pablo Falcão Para dar continuidade ao nosso sonho Ao nosso sonho de sermos mulheres prósperas De termos uma carreira justa Uma carreira feliz Uma carreira que deixe os nossos filhos Orgulhosos em todos os níveis Em todos os sentidos Estamos aqui compartilhando com vocês Porque foi sonho de vocês estarmos juntos Nunca deixe de sonhar Nunca deixe ninguém fazer você acreditar que seu sonho Não vale Vai A chamas e o prazer É real É real É real Acreditar Acreditar Que uma nova estrela vai poder brilhar Alguém você vai despertar Alguém você vai despertar Tanto que de nunca Você vai chegar Nunca deixe de sonhar Nunca deixe de sonhar Nunca deixe de sonhar Há uma luz Que não se vê Crie o tempo todo dentro de você Seja uma luz Uma luz Vem a um lugar Que vai fazer seus sonhos se realizar Que vai fazer seus sonhos se realizar E vai poder dar os níveis Quem vai fazer sua luz E vai poder dar os níveis Você vai deixar sua luz E vai mudar os níveis O que é que você pode dar os níveis Que vai fazer seus sonhos se realizar A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL